Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Nesse vídeo eu vou trazer informações sobre prótese total e próteses frouxas, folgadas. Sabe essas próteses aqui? Pois é, se a sua está folgada, está frouxa, você tem que ver esse vídeo. E antes de começar eu quero convidar vocês para se inscrever aqui no meu canal, deixar aquele like e qualquer pergunta sobre esse vídeo. É só mandar aqui embaixo que eu terei todo o prazer em responder. Vamos lá? Bem pessoal, primeiro quero trazer algumas informações. Se você utiliza uma prótese total, que é essa aqui, uma dentadura, também conhecida como chapa, e ela está folgada. Primeiro, você tem que pensar, tem quanto tempo que eu fiz essa prótese, essa dentadura? Ela é muito antiga? Além disso, quando eu fiz, ela estava presa? Ela estava aprendendo bem? Porque se a resposta for, se ela for muito antiga, é porque provavelmente seu osso já mudou. Sim, o seu osso que prende, a gente precisa de osso na boca, a gente precisa de uma retenção. Essa prótese é como se fosse uma ventosa, sabe? Aquela ventosa que a gente coloca na janela, às vezes prega o cinho de pelúcia, enfim. Ela é como se fosse uma ventosa, então a gente precisa ter uma boa sucção ali do seu osso, da sua boca. Então, se você tem muito tempo que você fez essa prótese, esse osso da nossa boca, com o tempo ele vai sumindo, ele vai absorvendo. Então, a gente tem que fazer, fazer uma prótese nova. Quanto tempo? Aí, a partir de cinco anos, aí você já tem que pensar em trocar essa sua prótese, senão ela pode começar a cair. Mas por que que a gente perde o osso? Bem, a gente perde o osso primeiro, porque faz parte da vida, a gente vai perdendo tecido, a gente vai perdendo músculo, a gente vai perdendo osso. E se você não tem dente, o dente é que gera o estímulo daquele osso. Então, se você perder seu dente, você não tem mais estímulo, esse osso ele vai sumindo, vai ficando só um pouquinho e essa prótese vai soltando. Então, se ela era apertada e agora está solgando, está na hora de fazer uma prótese nova. O segundo motivo é se essa prótese sua, ela foi bem feita. Isso é muito importante. Eu vejo muito no meu consultório pacientes que chegam com uma prótese que não foi bem copiada, principalmente. Na hora que a gente vai fazer o que a gente chama de moldagem funcional, que é a moldagem que realmente vai fazer com que essa prótese fique presa, ela não foi bem feita. Durante essa moldagem, a gente já consegue observar se ela está aprendendo ou não. É nessa moldagem que a gente vai fazer uma cópia exata e vai fazer com que ela fique bem presinha. Então, se a sua prótese nunca foi apertada, nunca foi presa, pode ser que ela tenha sido realmente mal feita e é recomendado procurar um consultório que saiba fazer uma boa cópia ali da sua boca, da sua mucosa para ela ficar lempresinha. A segunda, o terceiro fator principal é a retenção, tá bom? Se você não tem um bom osso, principalmente acontece embaixo, é muito comum os pacientes não terem osso nenhum. Essa prótese, ela não vai prender. Ou seja, você vai fazer, ela vai ficar soltando, você vai falando, ela vai saindo. Por exemplo, se você não tem retenção, se você não tem um bom osso, ela não vai prender. Isso acontece embaixo. Geralmente, na parte de cima, superior, a gente consegue fazer uma prótese bem retida. E algumas dicas se sua prótese não está prendendo. Tente sempre, quando você for usar ela, molhar essa prótese, colocar ela ali. Geralmente, você pode vir aqui na parte da frente e forçar ela. Se ela sair na parte da frente, é porque realmente ela não está bem adaptada, já está na hora de fazer outra. Normalmente, quando você faz esse movimento lá para trás, geralmente ela sai com mais facilidade. Mas uma prótese bem feita, ela fica bastante tempo, ela fica bem retida aí. Então, esteja na hora de você fazer a sua prótese nova. Se você utiliza já uma prótese dessa aqui, do tipo PPR, que é essa de grampo, essas próteses, quanto menos dente a gente tem, menos ela fica presa, tá bom? Então, por exemplo, se você, nesse caso, só tem esses dentes da frente e embaixo, ela tende a ficar soltando. Isso acontece e muitas das vezes a solução é ali para o implante. O implante é muito bom, ele ajuda a conservar o osso, vai fazer com que você não perca essa prótese, não fique soltando, não gere nenhum tipo de vergonha, né? Ficar com a prótese soltando é muito ruim, tá bom? E eu quero convidar vocês, se vocês estão gostando dessas informações, se você tem muitas perdas de dente, aconteceu isso na sua vida. Eu quero convidar vocês para uma aula, que eu vou deixar bem aqui o link. Nessa aula eu vou falar um pouco sobre por que a gente perde os dentes, que cuidados que a gente tem que ter. E às vezes são cuidados simples, mudando os nossos hábitos, a gente vai conseguir conservar os nossos dentes, nossa boca muito mais saudável. E além disso, convidar vocês mais uma vez para se inscrever aqui no meu canal, se vocês estão gostando dessa informação. Eu trago aqui uma série de vídeos, vídeos muito interessantes sobre odontologia. Eu tento sempre falar de uma forma fácil e acessível para todo mundo que me acompanha, tá certo? E eu vou deixar também aqui o link completo. Eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto nesse link, esse aqui foi um vídeo mais rápido para trazer realmente o que eu vejo no dia a dia, exatamente isso que eu falo para os meus pacientes, sobre prótese. Adaptação, ou se a prótese foi bem feita, também tem alguns detalhes. Por exemplo, se você tem muitos toques errados, por exemplo, essa prótese a gente tem que ter toques, a gente chama de toques bilaterais. Tem que tocar de um lado, no outro, a gente tem que ter esses toques para ficar estáveis. Se, por exemplo, só toca em um dente, quando você morde, ela vai ficar soltando. Então pode ser que apenas um ajuste de mordida faça com que essa prótese fique muito mais presa, tá certo? Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam aí de curtir. Tchau!